Carnaval de ofertas Auto Shopping Rodrigues, a nossa folia de preços baixos já começou, hein? Venha para a mais completa e charmosa estrutura de vendas de veículos seminovos do Brasil. Adquira o seu seminovo, confere só esse Space Fox 1.6 iMotion aqui na Papitos Car. Ano 2012, modelo 2013, faróis auxiliares, pneus aro 14, direção hidráulica, tem também retrovisor elétrico com repetidor de seta, vidros e travas elétricos, alarme airbag duplo, ar-condicionado, câmbio automático, computador de bordo, som MP3, comandos no volante e sensor de estacionamento. Sabe quanto? Apenas R$ 29,900. Venha conferir essa oferta de pertinho aqui na Papitos Car.